Fala Família Azulina! Salve, salve! Obrigado a todos vocês por estarem mais uma vez no canal para acompanhar nossas informações e está dando valor aí no nosso trabalho. Por favor, para que isso aconteça um pouco mais, de forma bem legal, deixe o like para a gente, esmague o dedo no like aí, compartilhe nossos vídeos e, por favor, se inscreva, galera. Como eu sempre lembro, a 0800 é de graça e não custa nada. Hoje vamos falar de duas novas aquisições do Clube do Remo, um volante que faz também barra meio campo, um segundo volante meio campo e também vamos falar do lateral esquerdo que o Remo vai anunciar a qualquer momento. negociações praticamente fechadas, falta o anúncio oficial do Clube. Antes disso, falar também do nosso patrocinador oficial, embarca fácil, passagens aéreas em 12 vezes sem juros, sem consulta ao SPC Serasa. Então, aqui embaixo, na descrição do vídeo, estará o telefone do meu amigo Daniel, onde vocês podem entrar em contato e negociar as suas passagens aéreas, comprar as suas passagens aéreas no caso, 12 vezes sem juros. Ontem, um torcedor, ou melhor, um inscrito do canal aqui, que acompanha nosso trabalho, me fez uma pergunta que a gente ficou até pensativo, né? Falou, Theo, poxa, normalmente teus vídeos aí, as notícias não são muito boas, né? O Remo fazendo remisse atrás de remisse, contratando jogadores sem condições de vestir a camisa azulina, e eu me sinto até preocupado contigo. E, realmente, a gente se preocupa demais, né? Vocês aí, do outro lado, sofrem, eu sofro aqui por a gente saber um pouquinho dos batidores, fazer vídeos, editar, viver o Remo, né? Para que a gente possa trazer conteúdo de qualidade para vocês, a gente acaba sofrendo até em dobro. E, realmente, é um sofrimento complicado, não deveríamos estar passando por isso. Como eu falei em vídeos anteriores, não temos um time, nem para começar a pré-temporada, o que dirá um elenco, os erros se repetindo. Temos, hoje, quatro jogadores para falar, né? Quatro contratações para a gente falar. Então, eu vou dividir. Aqui, eu vou falar de duas contratações que eu aprovaria, tá? No caso, eu aprovo. Vou já colocar aqui na tela para vocês todas as informações. E no outro canal, que ainda não tem o nível desse canal aqui, peço até que vocês se inscrevam lá no canal. Aqui embaixo, eu vou deixar na descrição também, tá? Tudo bonitinho. Tem um link para vocês acompanharem as outras duas contratações do Remo, que vai estar acontecendo lá. Eu já não aprovo. A gente já vai se estressar um pouquinho mais. Mas, aqui, já que a gente está precisando de notícias boas, né? Vou trazer as duas contratações. Então, acabando aqui, vocês vão no outro canal, se inscrevam, deixam o like. Façam a mesma coisa que vocês estão fazendo aqui no canal. Aí, vocês vão ter informações também das outras contratações que o Remo vai estar fazendo. Nós iríamos colocar lá hoje uma saga que eu prometi no vídeo que eu fiz mais cedo. Está aqui no canal também. Um vídeo não. Na verdade, foi um short, né? Que é uma gravação até 60 segundos. Prometi colocar lá as mulheres mais bonitas do futebol. Muito importante aí a galera do futebol, que normalmente é homem. Limpar os olhos lá e ver as mulheres mais bonitas do futebol. Seria a primeira saga. Mas, como o Remo tem duas contratações a fazer, a gente vai colocar lá no outro canal, tá? Então, a primeira contratação de hoje, né? Sem mais delongas aí. Vou deixar na tela para vocês acompanharem tudinho. Peguem aí. Chama-se Renan Santos de Castro, 26 anos, natural do Rio de Janeiro, 1,75m, 74kg. Começou no sub-17 do Vasco. Passou pelo Ituano, Guarani de Santa Catarina, Ipatinga, Marcílio Dias. Mas, teve uma passada também na segunda divisão do Campeonato Português, no Pedras Rubras, Goiânia, quando voltou ao Brasil. Mirassol, a Napolina, Ita e Atibaia, né? João Ville. João Ville estava desde 2020. E aí é um jogador que, em qualquer momento, vai ser apresentado pelo Clube do Remo. Jogador de 26 anos. Lateral esquerda. Após o Remo cometer a pérola de contratar um jogador da quarta divisão. Aí, Paulo Henrique, que até nos vídeos editados o caboclo é ruim. Remo traz aí outro jogador também de quarta divisão, mas que é um jogador já mais novo. Um jogador que, pelos vídeos, tá? Vídeo não serve para a gente ver como o jogador vai desempenhar essa função com a camisa do Remo. Mas serve, sim, para ver as características. Um jogador que já tem uma rodagem maior, né? Já jogou pelo Ituano. Já jogou o Campeonato Português mesmo, que seja pela segunda divisão. Campeão da Recopa Catarinense e campeão também da Copa Santa Catarina. Então, esse jogador vai ser anunciado em breve aí pela equipe do Clube do Remo. Não é a contratação lateral esquerda que merecíamos. Mas, dependendo aí de Fábio Bente, é o que a gente pode ter. E não é de tão ruim quanto foi a contratação do Paulo Henrique. Então, será aí Renan Castro, outro lateral esquerdo que o Remo vai oficializar a qualquer momento. E o outro jogador, Marco Antônio. E esse, sim, bom jogador, tá? Bom valor aí, uma boa promessa do futebol brasileiro. No caso, veio como uma joia lá na equipe do Ceará. Inclusive, a torcida do Ceará não gostou muito da liberação do jogador para o Clube do Remo. Até porque o Remo vai ter contrato definitivo com o jogador. E o Ceará vai ficar com uma porcentagem em caso de venda lá na frente. Então, se o Remo fizesse isso todas as vezes, seria muito importante pegar jogadores novos para conseguir um fruto lá na frente. Que não é o que o Clube do Remo vem fazendo. Normalmente, a gente cede o jogador e não ganha nada. Vimos bastantes casas aí, como Rodrigo Joviatsky e outros este ano. Então, Marco Antônio, 21 anos. Meia, volante, 1,80m. Começou no Joinville, né? Aí, base do Ceará, internacional e voltou para o Ceará tendo contato definitivo em 2019. Atuando pelo Sub-23 e Sub-19. Onde ganhou a sua grande oportunidade na equipe profissional ano passado. Jogando sete jogos pelo Ceará. Fazendo um gol. Ou seja, já atuou pelo time cearense como titular. Isso é muito importante. E a torcida do Ceará, lá pelo que a gente pôde ver nas redes sociais, não gostou da liberação do jogador. Sem ônibus, né? Já que vem aí contrato definitivo com o Remo. Em caso de venda lá na frente, o Ceará ficará apenas com 20% da sua negociação. E o Remo, 80%. Tendo passe preso ao Clube Azulino. Então, uma boa aquisição. Marco Antônio ensaiou a prova. Jogador novo. Jogador que tem vontade de vencer na carreira. E outra. Já disputou, né? Pelo grande clube brasileiro que hoje se tornou o Ceará. E vem com contrato definitivo para disputar pelo Clube do Remo. O Remo, jogador que deve vir para ficar no lugar da bomba que foi embora, né? Chamado o Lucas Siqueira. E aí sim, uma boa aquisição do Clube do Remo para a temporada 2022. Então, pessoal. Boas contratações do Remo. Em breve será anunciada a lateral esquerda, né? Fechamos a lateral esquerda com o Paulo Henrique aí e o Renan Castro. E aí, uma contratação para o meio campo, o Marco Antônio, para ficar no lugar do Lucas Siqueira, tá? Então, aqui embaixo na descrição, vão lá e agora acompanhem as duas novas contratações do Remo também que serão oficializadas, tá? Um zagueiro aí que vai dar o que falar. Não sei se de forma positiva ou negativa. Lá vocês vão ver. Tá muito legal o vídeo. Então, é isso, galera. Tudo nosso, nada deles. Fiquem com Deus. Até breve. Esperamos que o Remo comece a fazer contratações do nível do Marco Antônio, pelo menos. Um abraço, galera. Fui.